95. O Tempo da Tribulação Sem ter noção o homem pode dizer o que quer e passar para um livro ou mistério que só cabe a Deus. A terra foi feita com o sentido de aumentar a sua procriação, fora do seu reino, para depois juntar toda semente boa e dar a elas um espaço onde todas possam viver eternamente, sem precisar mais passar pela morte. Este era o plano de Deus, porque antes do seu filho vir ao mundo, ninguém podia ver a sua grandeza, sendo que foi preciso o seu filho vir e morrer pelos mais fracos e inocentes. Ele que foi sempre perseguido pelos filhos da perdição. Aqueles que corromperam contra o pai da criação, esses eram e continuam sendo os maiores devastadores de toda a natureza, feita pela mão divina. Esta semente é fruto do diabo, que foi expulso do céu e infiltrou-se no meio dos homens para acabar com a beleza da terra. Por isso ele caiu aqui, porque se tivesse outro mundo, ele não estava aqui incomodando. Bento, meu filho, veja que Abraão falou para o rico quando morreu. Entre nós existe uma barreira. Quem está no inferno não pode passar para cá, e quem está aqui também não pode ir até aí. Ficando assim uma divisão, os que não mereceram o inferno, mas que ainda não tinham sido de todos limpos, esses fiz que ficassem pagando mesmo depois de sua morte. Esse mistério só cabe a mim. O homem não pode entender esse assunto. Os espíritos que se dizem encarnados numa pessoa não são mais meus, e sim daquele que eu expulsei naquele homem e mandei para uma manada de porcos. Esses são os que vivem vagando sem ter paz, nem aqui e nem no outro mundo, nem no mundo futuro. Os que estão livres dos seus pecados, eu carreguei comigo e continuo carregando, para junto de mim e todos estão no céu. Como aquele ladrão que estava no lado da minha cruz, vejam, meus filhos, que sou um pai piedoso. Quem me segue sem olhar para os seus erros, posso perdoar a todo momento. Mas quem me persegue fazendo dos meus irmãos mais fracos, cobaia deles, esses pagarão muito caro no dia do julgamento. A Terra, quando foi feita, era para ser aqui o paraíso mais bonito de toda a galáxia. Embora tudo o que eu criei seja abençoado por mim. Senão, ninguém serviria para nada. Porém, para que tenha vida aqui na Terra, eu formei cada um que está no espaço um magnetismo, para ajudar a Terra a ter a beleza que ela tem. Só que Lúcifer, o invejoso, quis ter o poder que eu tenho, por ter dado a ele a permissão de conferir tudo o que eu criava. Com isso, ele foi criando inveja até o ponto de me desobedecer, ficando assim, dividido entre nós. O que é meu, ele quer acabar, por não ter o poder de criar nada. Então, se põe a perseguir os meus filhos, que foram lavados com o meu sangue. Ele faz com que morram de fome e torna as doenças incuráveis para os médicos, no corpo das pessoas, fazendo tudo para acabar com o que é meu. Mas o seu tempo agora está se esgotando. Nisto se formou a maior confusão como está se dando. É o tempo da tribulação. Obrigado, meu filho. Minha paz esteja contigo. Jesus. Bom, o título dessa mensagem já é motivo para a gente conversar bastante sobre esse assunto, né? Tempo da tribulação. Aqui Jesus está falando, Quando a terra foi feita, o sentido que Deus queria, né? Como tem mensagem. E o pai, o nosso profeta, sempre falou nesse assunto, né? Que essa obra é um vestibular celestial, né? Para a gente estudar, para a gente se aperfeiçoar, para a gente ir se aprimorando daquilo que Deus quer. Para então, depois, ele diz aqui, né? A terra foi feita com o sentido de aumentar a procriação fora do seu reino. Para depois ele levar para o reino dele, os filhos escolhidos, né? Então, aqui, esse momento que nós estamos passando na terra, porque para Deus isso é um momento. Mesmo que pessoas vivam aí 80, 90, 100 anos, para Deus, né? Que ele é eterno, isso é momento só. Para a gente se formar nesse vestibular. Para a gente ter o tempo de mostrar para Deus que nós somos pessoas boas. É aqui na terra que nós vamos ter que nos formar santos. Para depois, então, ir para o reino dele. Se assim formos merecedor, né? Ele usa o exemplo aqui até do bom ladrão, né? Aquele que estava do meu lado. Se arrependeu na última hora. Então, a gente sempre tem um momento para se arrepender. Ninguém pode dizer assim, ah, mas esse não tem mais salvação. Esse não tem mais quem dê jeito. Até no último momento, não vamos esperar pelo último momento, né? Mas até no último momento, a gente tem a chance ainda de receber a graça de Deus, o perdão. Então, Jesus aqui está falando, né? Como tantas pessoas dizem, outros mundos, outros mundos. E aqui Jesus afirma mais uma vez, ó. Por isso ele caiu aqui. Porque se tivesse outro mundo, ele estaria lá. Então, ele veio para cá também para perturbar. Como ele se tornou uma pessoa invejosa. Era um anjo de luz, né? As pessoas às vezes dizem, ah, mas não pode ser porque foi escolhido por Deus. Era um anjo de luz e tornou-se um demônio. Então, nós temos que cuidar muito disso. Por ele ser invejoso, por ele não aceitar aquilo que Deus tinha proposto a ele. Era aquilo ali, deu. Imagina ele ser o conferente de tudo que Deus estava fazendo. Foi pouco para ele. Ele quis ser também criador e não deu. E assim, muitas pessoas, às vezes, né? Vamos citar o exemplo aqui do santuário, ao lado do profeta. Quantas pessoas vieram para cá para ajudar o profeta? Por fim, queriam tomar a frente, queriam tomar o lugar do profeta. E aí não dava, né? Porque o profeta era enviado de Deus. Ele foi enviado de Deus. Ele é um enviado de Deus. Então, ele tinha o discernimento também na hora certa de podar, né? Hoje, tem pessoas ainda que tentam fazer isso. E a gente tem que, às vezes, agir com um pouco mais de dureza, né? Então, hoje, o padre está aqui, o padre Geraldo, administrando a igreja do lado religioso, né? O altar da igreja, a parte dos sacramentos. Quem vai tomar o lugar dele? Só se vier outro padre para ajudá-lo, né? Não tomar o lugar dele também, para ajudar ele. Então, isso a gente tem que saber discernir, né? Cada um está no seu lugar. Cada um está na sua posição. Ali, quem de nós pode tomar o lugar do padre Geraldo? Ele é o padre aqui. Ele é o que está fazendo os sacramentos da igreja. Muitas vezes, as pessoas recorrem a gente, né? Eu fiquei cuidando da parte administrativa da igreja, e recorre a gente para ver se dá para dar uma escapadinha aqui, outra ali, para tentar infiltrar. Não dá. É o padre. Ele vai decidir se pode ser feito ou não. Ele tem o discernimento agora. Agora, ele tem a incumbência de fazer os sacramentos. Ele sabe se pode fazer ou não. Então, para tudo existe isso, né? Às vezes, tem pessoas que tentam passar por cima também do meu trabalho, do trabalho dos meus irmãos. Não dá. Cada um está no seu lugar. Então, Jesus deixou isso muito claro. Nós podemos todos trabalhar juntos, formar uma união em tudo, né? É tão bonito trabalhar para Deus. Vocês veem que agora, por dois meses aí, quase três meses, a gente está se dedicando ao santuário ali no trabalho, né? Na reforma dele. O inimigo está contente? Claro que não está. Porque o santuário está ficando bonito. É a casa de Deus. A gente está dedicando 24 horas do dia aí para a casa de Deus. Então, o inimigo está furioso e tenta nos atacar de todos os lados, né? As pessoas, às vezes, estão lá fora e não sabem o que acontece, mas até dentro da própria família os ataques vêm. Por quê? Porque a gente está trabalhando para Deus, mas não podemos desistir. É o tempo da tribulação. Nós temos que ter esse discernimento. Trabalhar para Deus é prazeroso, mas também é um pouco dificultoso, né? Se a gente não tiver a cabeça centrada, não tiver com certeza que esse é o caminho, a gente cai. Aí não devemos dar ouvido a conversas contrárias, né? Porque o inimigo vem através de outras pessoas buzinar no ouvido da gente, para ver se a gente para, para ver se a gente se irrita, para ver se a gente desiste do trabalho. Mas não, nós temos que ter esse discernimento. Então, Jesus diz aqui, nessa mensagem também, né? Os que não mereceram o inferno, mas que ainda não tinham sido todo limpos, esses fiz com que ficassem pagando, mesmo depois de sua morte. E as pessoas, às vezes, mas por que sofrer tanto, né? Caminha tanto, as pessoas, às vezes, julgaram aí o profeta, se ele, né? É um enviado de Deus, por que ele teve que sofrer com a doença? Esse mistério só cabe a mim. Não cabe a nós ficar questionando isso. Por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe o que faz. Basta só a gente ter essa consciência, que Deus sabe o que faz, e sabe o que é o melhor para mim. Tudo que aconteceu na minha vida, de bom ou de ruim, se foi permitido, porque Deus permitiu, então é para o meu bem. Às vezes, um mal vem para mim, para o meu próprio bem, para me enxergar, para me perceber que aquilo não é o caminho. E às vezes a gente se irrita, né? Às vezes, vocês sabem que eu sou um pouco estourado, né? Já fui bem mais, agora eu acredito que eu estou perdendo um pouco isso. Mas mesmo assim, quando começamos a reforma do santuário aqui, eu devo, assim, ter, às vezes, ofendido muito a Deus, né? E aí, começamos a tirar o telhado, caiu a chuva. Eu fui lá para dentro da igreja e fui reclamar. Fui lá, mas é isso, assim que o Senhor quer, que a gente trabalhe para o Senhor e nem segurar a chuva mais. Idiotice minha, né? Ignorância minha. Então, a gente tem esses momentos de fraqueza, esses momentos de fúria, vamos dizer, ou de revolta, é o inimigo buzinando no ouvido da gente. Se não é algo do bem que eu estou fazendo, é o inimigo que está por trás. Claro que logo depois já me ajoelhei, pedi perdão, mas falei. E Jesus diz o que a gente fala, não tem mais volta, né? Eu falei, sozinho dentro do santuário, mas eu reclamei lá para Jesus, né? Então, é uma ignorância que a gente comete várias vezes, durante o dia, durante o mês, durante o ano, durante o longo da vida da gente. E precisamos consertar isso, todos nós, né? Principalmente, como é um ditado popular também, se a gente segurar duas ou três vezes aquilo que vai falar, a gente não fala. se contar de um a dez aí, a gente já não fala mais a besteira do que a falar. Se eu tivesse parado ali fora do santuário, né? E ter pensado um pouquinho mais, eu não tinha ido lá dentro, talvez ofendia a Deus, né? Então, essas mensagens, elas vêm para nos confortar, às vezes, para nos alertar sempre, e muitas vezes, se a gente ler, não pensar assim no meu irmão, na minha família, não sei lá em quem for, pensar só em mim. Eu vou ler essa mensagem pensando em mim. Quem eu sou? Com mensagem, várias mensagens tem, né? Bento, meu filho, Bento, meu filho, fala o seu nome. No meu caso, né? José Roberto, meu filho, e leia a mensagem. É para mim. É para o meu conforto. É para o puxão de orelha. É para mim. Não fico só pensando em julgar ou apontar o dedo para alguém. Não. É para mim. A maioria das vezes, é para mim. Quando não, sempre é para mim. E nunca é para o outro. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. Esse tempo da tribulação, vai ser, eu acredito, até a vinda de Jesus. Hoje, nós temos que estar com quatro olhos, né? Atento a tudo que está acontecendo. A manobra, né? A manipulação aí do governo, dos que querem comandar o mundo aí, da forma que vem fazendo as coisas. Então, nós temos que estar atento a tudo. Não precisa machucar, não precisa pisar ninguém, mas estar atento, sim. saber dizer não na hora certa, saber não ir na hora certa, saber ficar quietinho na hora certa. Nós precisamos fazer isso. Nessa mensagem, ainda Jesus diz, né? Com isso, ele foi criando inveja até o ponto de me desobedecer, ficando assim dividido entre nós. Essa desobediência que está dividindo o ser humano. porque fala-se tanto, né? Que devemos ter alguém a que seguir, né? O ser humano foi criado dessa forma. Tem que ter um líder, tem que ter alguém na frente. Mas e a obediência onde é que está daí? Por que ter alguém à frente se não é obedecido? Por que ter alguém liderando alguma coisa se ninguém segue essa liderança? João Paulo II, para nós, né? Foi o último Papa. Ele era o líder da Igreja Católica. Quando ele esteve aqui em Aparecida, ele falou, deixou isso em áudio, em vídeo, para as pessoas verem. Não quero saber de comércio aqui dentro. Foi só ali embora e o comércio aumentou. Virou comércio quase todo lá, a Igreja, né? Então, onde é que estava a obediência a ele? Se ele é o líder? Quantas vezes o nosso amado profeta aqui falou algo que entrou no ouvido das pessoas, né? Entrou de um lado do ouvido e saiu no outro. Obediência nenhuma, nenhuma. E depois ainda vinha com um vídeo mostrando o contrário daquilo que ele tinha falado, parecendo assim um deboche, né? Ou confirmando a desobediência. Então, o ser humano é muito desobediente. E Jesus diz aqui, ó, com isso ele foi criando inveja até o ponto de me desobedecer, ficando assim dividido entre nós. E é o que vai acontecer. Essa falta de obediência, essa desobediência dos irmãos que caminham, procuram caminhar da mesma forma, mais desobediente, vai existir essa divisão. Não tem como caminhar junto sendo contrário nas decisões tomadas, né? É muito complicado isso. Então, se ficou, né? Se vocês que nos acompanham através da internet, vocês que estão aqui presentes, se ficou alguém administrando, se ficou alguém liderando, se existe erro, claro que existe, ninguém é perfeito, mas tem uma liderança. Essa liderança precisa ser seguida, né? Então, vamos observar bem o que está acontecendo, voltar atrás das nossas decisões se for preciso, né? Pedir perdão, pedir desculpa, tentar entender quando se toma decisão, se está errada, entre em conversa, tenta entender por que foi tomada aquela decisão. E aí, quem sabe, a gente vai se entendendo melhor.